Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira trazendo para vocês mais um vídeo sobre o regimento interno do STJ presente no seu edital, para você que está se preparando para o concurso Superior Tribunal de Justiça 2018. Bom, chegamos ao artigo 8º e o artigo 9º. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, estamos estudando artigo por artigo, já chegamos a mais dois artigos, o 8º e o 9º. Esse é um curso teórico gratuito para você no meu canal do YouTube, Eleitoral com Bruno, basta você assinar aqui no canto inferior direito. E no meu site está disponível também o curso de 80 questões comentadas inéditas do regimento interno, tudo bem? Basta você acessar e adquirir o curso. Vamos ao artigo 8º e 9º, que tratarão para nós aqui sobre as sessões especializadas dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, para cada sessão, e nós temos três áreas, três áreas de especialização, para cada sessão nós temos temas específicos, que é importante que você saiba, porque tenho quase certeza que cairá uma questão sobre as sessões e as suas competências. Para cada sessão, e são três dentro do Superior Tribunal de Justiça, tem uma responsabilidade, tem uma incumbência. Então, o artigo 8º, ele prevê a existência dessas três áreas de especialização. O parágrafo único complementa que a competência da Corte Especial, que é um dos funcionamentos do Superior Tribunal de Justiça, não está sujeita à especialização. Então, não se esqueça disso. A Corte Especial, a competência da Corte Especial não está sujeita à especialização. A especialização estará presente nas competências das sessões e das respectivas turmas, porque a gente sabe que cada sessão nós temos duas turmas. Na primeira sessão, nós temos a primeira e segunda turma, na segunda sessão, a terceira e a quarta, e na terceira sessão, a quinta e a sexta. Então, as competências dessas sessões serão de acordo com a natureza jurídica litigiosa. Em regra, como, por exemplo, nós temos aqui a competência da primeira sessão, nós temos 14 incisos. Para que você não confunda, a diferença das competências da primeira para a segunda sessão está no tipo de direito que está sendo protegido. Na primeira sessão, em regra, nós teremos direito público. E na segunda sessão, em regra, direito privado. Então, o que cabe à primeira sessão? Licitações e contratos administrativos, nulidade e anulabilidade de atos administrativos. Então, perceba, direito administrativo, administrativo, é direito público. Opa, tem a primeira sessão. Ensino superior, lembre-se que o Constituição Federal, Constituição Federal, direito público. Inscrição e exercício profissionais, direito sindical, olha, direito sindical está presente na Constituição. Nacionalidade está presente na Constituição. Desapropriação, inclusive a indireta, tem artigos sobre isso na Constituição. Responsabilidade civil do Estado está presente na Constituição. Tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios. Preços públicos, não precisa nem dizer, né? E multas de qualquer natureza. Servidores públicos, serviços civis e militares, habeas corpus, referentes a matérias de sua competência, competência da primeira sessão, benefícios previdenciários, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. E o 14 prevê direito público em geral, portanto, não é exaustivo. Toda aquela matéria litigiosa, versando sobre o direito público, cabe à primeira sessão. Então, veja que nós temos uma relação das competências da primeira sessão com o direito público. O que vai acontecer com a segunda sessão é que será relativo a direito privado em regra geral. Veja, domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação, porque desapropriação é competência da primeira. Obrigações em geral de direito privado, olha a palavrinha privada, mesmo quando o Estado participar do contrato. Responsabilidade civil, salvo quando for do Estado, porque do Estado é da primeira sessão. Está vendo que não é difícil concluir aí as competências da primeira e segunda? Direito de família e sucessões, direito do trabalho, propriedade industrial, mesmo quando envolverem argüição de nulidade do registro, constituição de solução e liquidação de sociedade, comércio em geral, inclusive o marítimo e o aéreo, bolsa de valores, instituições financeiras e mercados de capitais, falências e concordatas, títulos de crédito, registros públicos, mesmo quando o Estado participar da demanda, locação predial urbana e habeas corpus referentes a matérias de sua competência. Então, veja que na segunda sessão nós temos aqui matérias de direito privado em regra geral, o que difere da primeira sessão, que é matérias de direito público. O que caberá à terceira sessão? Muito simples. Processar e julgar os feitos relativos à matéria penal em geral. Então, terceira sessão, matéria penal em geral. Então, anote aí. Primeira sessão, direito público. Segunda sessão, direito privado. Terceira sessão, matéria penal em geral. Aí, complementa o parágrafo terceiro, salvo os casos de competência originária da Corte Especial e os habeas corpus de competência das turmas que compõem a primeira e a segunda sessão. Porque vimos, lá na segunda sessão tem habeas corpus, não tem? Referentes a matérias de sua competência. Na primeira sessão tem habeas corpus? Tem. Referentes a matérias de sua competência. Então, não tem como você errar a questão de atribuições da primeira, segunda e terceira sessões. Bom, para complementar o material teórico, no meu site está disponível o curso de 80 questões comentadas inéditas do regimento interno STJ. A primeira aula já está disponível gratuitamente. Tem o vídeo para você assistir. Tem a aula demonstrativa em PDF. As outras aulas estão aqui, o cronograma. Perceba que serão entregues todas as aulas bem antes da prova para você se preparar e gabaritar qualquer questão de regimento interno. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Continue acompanhando os nossos vídeos diários do regimento interno STJ. Tchau, tchau!